Pois é, vendo a legislação, uma coisa me chama muita atenção. É possível que haja interposição fraudulenta de terceiros de forma presumida? Explica isso, por favor. Ali no artigo 23 do decreto 37, só para entrar um pouquinho na norma, existe um parágrafo específico que diz que não havendo comprovação da origem da disponibilidade e da transferência efetiva dos recursos financeiros utilizados por uma empresa que atua em comércio exterior, a receita pode presumir a interposição. E aí eu vou um pouco além até do que geralmente eu ouço falar. Não é só o que você aplica na operação de importação que está sendo fiscalizada. É o que você aplica no capital social, no aumento do capital social, no fluxo operacional da sua empresa, o adiantamento que você pega, é o multo que a sua mãe fez para a sua empresa, ou que você pegou de uma venda de bolsa de valores e você esqueceu de declarar aquela venda, mesmo que ela tenha dado prejuízo, você não fez a declaração correta e usou esse dinheiro para a operação. Não é só o dinheiro que você fecha a câmbio para o teu exportador, não é só o dinheiro do tributo. É todo o conjunto de recursos que você utiliza. E a receita, sim, ela presume se você não consegue comprovar. Qual que é o problema dessa presunção, dessa conclusão antecipada da receita federal? Compete a você comprovar que a receita federal está errada. E aí onde que os empresários se pegam? Contabilidade não está feita de jeito, o cara nem manda o extrato dele todo mês para o contador fazer a contabilidade, se ele manda, ele esquece de mandar os comprovantes, o contador nem sabe o que ele está fazendo, ele distribui o lucro de forma errada, ele tem sócio que é laranja, que o cara não recebe nunca a distribuição de lucro, a distribuição de lucro é feita no papel na vida real, nunca foi transferido um real, ou transferiu tudo e na empresa não ficou nada. Você vai fazer realmente um exame detalhado da empresa e a condição dela está totalmente fora do que se espera. E aí volto para aquilo que eu já te comentei ali anteriormente, porque no mercado interno não existe essa cobrança, porque existem muitos contadores que não são especializados em comércio exterior, que não estão acostumados a lidar com isso, e que atuam com empresas e não sabem que eles não podem tratar essa empresa como eles tratam uma empresa normal. Existem muitos colegas advogados que acham que é só fazer um contrato social ou que é fazer um contrato de compra e venda simples, pós-datado, sem testemunha, que reconhecimento de firma não pode ser cobrado de uma operação, que aí você fica de mãos atadas para comprovar uma operação efetivamente feita. Por quê? Porque o hábito, a Receita nunca viu, nunca fiz assim, sempre atuei no mercado, nunca me pegaram. Então, é difícil a gente desconstruir a operação presumida, mas ela existe, e vou dizer mais, tanto nos tribunais administrativos, no CARF, como no judiciário, o entendimento é de que a Receita tem o direito sim, e deve cobrar a origem dos recursos, deve cobrar essa disponibilidade efetiva e a transferência. O que é a origem? A origem é saber de onde você recebeu o dinheiro. Eu vendi um imóvel e recebi o valor. Qual é a origem do dinheiro? A venda do imóvel. Não é a declaração do imóvel no imposto de renda. O que é a disponibilidade? O dinheiro que me pagaram desse imóvel estava realmente na minha conta bancária, e eu vou transferir esse dinheiro. Então, eu efetivamente transferi para a empresa, transferi a operação. Então, isso seria a comprovação do fluxo do dinheiro. Pois é. O dinheiro que me pagaram do fluxo do fluxo do fluxo do fluxo do fluxo do fluxo do fluxo.